Fala, tropa! Estamos aqui de volta para mais um vídeozinho no canal, mais um vídeozinho para a gente se divertir aqui e para falar sobre chifre. Ah, cara, quem nunca tomou um chifrezinho, né? Mas é o que eu sempre falo, né? Um homem sem chifre é um homem indefeso. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreve. Se você já está inscrito, quando você começar a ver o vídeo, clica no curtir, deixa seu comentário aqui que ajuda muito aqui na divulgação do trabalho e vamos fazer um reviewzinho aqui, ó. Banco de Descanso dos Cornos. Acho que é isso, né? Banco Descanso dos Cornos. O nome do banco é Banco Descanso dos Cornos. O canal aqui, ó, Amazonas Hoje. Vamos lá. E se seu chifre doer aí, a culpa não é minha, hein? Vamos que vamos. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu ver se tem uma qualidadezinha. A maior é 700 e esse tapete, tá ótimo. Vamos ver. Ah, pitoneira aqui. Algumas pessoas tem coisas boas, tem humor, tem alegria também. É, tem chifre, né? Veja só. Chegando aqui na Rua Cravinho, eu encontro o seu... Marcos. Seu Marcos. Seu Marcos, seu nome está aqui? Sim. O seu é o primeiro cor... Ah, o nome do cara é o primeiro, fi, ó. Diga não, irmão. Todo mundo já passou por isso. Daqui daqui da... Sim. Primeiro com o ano da lista. Foi. É classificado. Como é que começou essa brincadeira aí, essa história aí? Isso foi o... Começou há 13 anos atrás. Quanto? 13 anos atrás. 13 anos? 13 anos? Brincadeira. Sempre que vai ficando aqui, ó. Entendeu? Sempre foi o número primeiro, tá o... Os nomes daqui, primeiro, tá a beleza. Aí foi, chegou um ano e foi meu ano. Meu ano foi esse ano. Já tem quantos aqui, mais ou menos? Tem um... Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Corno que não acaba mais, irmão. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta... É, corno que não acaba mais. Oitenta, noventa corno. Cerca de noventa cornos já inscritos aqui no... Noventa. No banco do descanso... Do descanso dos cornos, né? Na verdade, né? E aí? Teu nome tá aqui? Teu nome tá aqui também? Teu nome tá aqui também? Ah, a carinha de corno dele. Qual é o teu nome? Fala aí! Olha lá o pessoal. Pra você ver, até o motorista tá aqui. O nome dele é Fábio. Cadê o Fábio? Fábio. Tá aqui ó, é o segundo, ó. E esse aqui é o Marco. O Marco é o primeiro. O primeiro boi aqui da... É o homem sem chifre, irmão. Pô, se essa moda pega, hein? Puta aqui, Fábio. Aqui no bairro ia ter que fazer uns cinquenta muros desse aí. Você não acredita mais, eu vou... Nem estou inimigo com a mãe dos meus filhos, né? Ah. Doze anos. Foi doze anos, não. Foi doze anos, velho. Doze anos. Doze anos. Doze. Tomou chifre da mulher então? Castigado. Doze anos levando chifre? Castigado. 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 Aí a gente fala assim, ué, por que tu não sei o que tu dá com as mulheres? Sim. Vem cá. Tuma tua mulher. Ah, não sei o que. O cara baixou lá com a bola. O cara, eu amei a mulher. Eu amei ela. Se eu amei ela, é porque eu tive que aceitar, cara. Tu aceitou o chifre, mano. Quer dizer que a prova de amor é o chifre. O ano foi passando. Aham. Corno manso, hein? Corno. Não é dizer que você pegou o chifre. O corno depois que você descobre. Descobre e continua. É verdade. Porque diz que o corno não é aquele... Não, o papo dele é o papo reto. Porque as pessoas falam, porra, você maluco foi corno, não sei o que. Mas até ele descobrir, até ele saber, ele não tem o que fazer, irmão. Tua mulher aí, ó. O que você está vendo agora aí, ó. Tua mulher. Você aí, ó. Vou até trocar a câmera para mostrar bem melhor. Você aí, ó. Você. Nesse momento que você está vendo o vídeo, a tua mulher deve estar te traindo. Deve não. Pode estar te traindo. Deve não. E você não sabe. Você tem culpa? Não tem. Você só é corno depois que você sabe. E se você continuar com ela, aí você é um corno manso. Mas aí é contigo. Mas não posso me beijar. Ah, é contigo. Passando depois que você... Cara, você ama a tua mulher, levando chifre. Levando chifre. Esse é o corno. Ah, é? É, esse é o corno. Se você descobrir a tua mulher tranquilo, esse é o corno. E manter com ela, esse é o corno. Ah, tá. Descobri. Se você levar o chifre e separar a da mulher, você é a vítima da traição. Ah, é verdade. É a traição. O corno é o que fica. Separa logo, separa logo. Ah, cadê o papo. Bacana, entendeu? Entendi. O corno é o que fica, então. É o que fica. E o senhor ficou com a sua? Fiquei 12 anos. Levando, 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 velho. Levando chifre. 12 anos levando galho. 12 anos. Chegou o momento que eu separei e vi só tua mulher. Beleza. Tu chegou a ter filhos com ela? Com essa aqui. 5 filhos. 5 filhos levando tempo. É, sabe? Foi tão bacana que eu... Agora eu te pergunto. Será que o filho é dele? Porra, porque o maluco ficou 12 anos com a mulher tomando chifre. 12 anos. E tem 5 filhos. Porra, mano. Uma dessas mangas aí caiu no quintal dele, mas não é dele não, mané. Mas, paré que é incrível. Ai, caralho. Eu posso falar assim, bacana, porque eu tive que o... Meu filho... Estão comigo, né? Até hoje não comigo, depois que passou. Eu estou hoje em dia com meus filhos. Os teus filhos, então, têm orgulho de você. Eles falam. Papai, eu te amo. Eu não amo... Eu não amo a mamãe, ó. Ela fala assim, não amo a mamãe. Eu te amo, por quê? Porra, você sofreu pra caralho. Teus filhos vivem, mas você não sofreu, mané. Contra eles. A porreta. Coloquei sempre ela com o limite de ser a mulher que ela fez. Entendi. Não é dizer que a mulher é safada, não. Entendi. A mulher é mulher. Entendi. Entendeu? Eu posso dizer assim, mulher é mulher, porra. Entendi. Então, tipo assim, eu hoje, se meu nome está aqui, eu sou o meu primeiro. Eu tenho orgulho de você. Eu tenho vergonha. Eu fui parar e... Porra no manso mesmo. Ei, para aqui. Deixa eu ver o cara. Foi bandido, agora que eu vi. Moro há quanto tempo aqui no Jorge Teixeira? Doze anos. Moro há... Doze anos. E tudo isso aconteceu aqui mesmo, nesse bairro? Não, foi outro bairro. Foi outro bairro. Imagina a quantidade. Aí eu cheguei a gente com três horas, tudo ia bacana antes. Aí vem influenciando todo o povo aqui. Tu mora pra aquela parte? Aqui embaixo. Mora lá embaixo? Todo dia tu passa aqui. Todo dia. Como que é essa sensação de todo dia passar aqui e o teu nome está aqui? Você é o número um. Montei esse banco aqui. Eu montei esse meu amigo meu aqui. Morar aqui, vergonha aqui. Vamos montar um banco de escorros? Vamos montar um monte de escorros? Aí, tipo assim. Como que você sobe de lá pra cá? Que é muito cansativo, né? Sim. Muito cansativo. É verdade. Cansativo. Tem que descansar aqui? Ah, chique, né? Me deu esse nome aqui. Então, na verdade... A rua ali, ó. É íngreme. Olha o tamanho da rua. Ainda mais, porra, subir essa rua aqui com bolsa de compra e com chifra, hein? Puta que pariu. O corno sobe. Aí, quando chega aqui, ele descansa. Descansa dos cornos. Ah, saquei. É isso. Vem mulher aqui e homem aqui. Não quer que o cara acende aqui, não. Ah, não? Passa a mulher aqui, tu vê. Não, não. O cara cansado, o cara está direto com ela. É mesmo? O cara que saia de brincadeira. Essa brincadeira funciona brincadeira, cara. Quer dizer que a mulherada não deixa os maridos dela sentar aqui. Os caras vêm cansados subindo da ladeira. Para, tudo aqui. Nós não vendo aqui. Aí, vem. Isso aconteceu, rolou, rolou. Aí, vem esse ano. Por que meu nome? Primeiro. Primeiro que não está em local. Você é o número um, porra. Primeiro era ele. Sim, é. Só que ele perdeu pra mim. Perdeu. É tipo assim, não perdeu. Eu fui o cara do ano. Ah, entendi. Entendi. Então, o cara do ano foi eu. Entendi. Esse ano aqui é eu. Entendi. O ano que vem... O troféu é seu, né? Entendi. Eu gostei aqui. O corno do ano ali, ó. Esse corno aqui é ele. Beleza. Beleza, então, Fábio. Muito obrigado aí pela entrevista aí. Valeu, Fábio. O corno do ano. O homem sem chifre é o homem defesa, irmão. Não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito, Fabião. Meu nome, amigo, não tem jeito. É a vida é essa daí. Acabou o vídeo. A vida é essa, meu irmão. O homem sem chifre é o homem defesa. Se inscreve no canal aí. Tamo junto. E até a próxima. Amor. Amor.